Daqui até o próximo dia, 25 de janeiro, a rotina de Fábio Defendente vai ser essa. Muito treino para encarar o maior desafio da carreira. O Capixaba está confirmado no GP Jungle Fight. Três lutas até o cinturão da organização. O maior desafio da minha carreira, o GP do Jungle, o maior evento da América Latina. E com certeza eu quero me consagrar o melhor, 61 quilos da América Latina. E uma das lutas de Fábio será contra a balança. O Capixaba desceu ainda mais de categoria. Vai lutar no peso galo até 61 quilos. Uma decisão que foi tomada em conjunto com o resto da equipe. Eu aceitei o desafio e já comecei a fazer a dieta para baixar e perder 15 quilos em dois meses. O GP do Jungle Fight é uma espécie de campeonato da categoria até 61 quilos. O último campeão, John Lineker, assinou com o UFC e deixou o cinturão vago. E para chegar até a decisão do título, Fábio sabe que terá um 2013 muito regrado na alimentação. Eu não estou comendo pouco, eu estou comendo correto. Só que, tipo assim, não é na quantidade que eu gostaria de comer, né? Eu como de três em três horas, extremamente regrado. E é na base da batata doce e do ovo cozido que Fábio vai tentar fazer o mesmo caminho de outros Capixabas. Eric Silva e Marcelo Guimarães conquistaram o cinturão do Jungle e foram direto para o UFC. O Jungle Fight com certeza vai ser uma fase muito difícil da minha carreira. Lá não tem luta fácil, o Valide não facilita a vida de ninguém lá. E se Deus quiser eu vou conseguir fechar com o evento aí que eu sonhei, um belo ator, um UFC, quem sabe.